Música Sei que não sou nada, sem ti nada sou Mas tenho a certeza que o Senhor me chamou Sei que muita gente não me dão valor Mas quem me aprova é Jesus meu Senhor Tem alguém torcendo para dar errado Mas eu declaro já foi derrotado Porque meu sonho ainda não morreu Pode o inimigo lutar contra mim Fazer de tudo para ver meu fim Não adianta só filho de Deus Eu não quero que meu inimigo morra Pois ele tem que aplaudir de pé Porque eu sei que um dia vou vencer Deixei comigo a entrar na guerra pra perder Sei, não foi o homem quem me escolheu Não tenho medo, pois eu sei quem sou